The V-Mix É bem melhor É bem melhor I'll be the bad guy now But no, I ain't too proud I couldn't be there Even when I tried You don't believe it We do this every time Season change and our love went cold Feed the flag cause we can't let go Run away but we're running in circles Avalando com a concorrência Sarradinho da galera DJ Davi Mix DJ Davi Mix DJ Davi Mix DJ Davi Mix Esse sim toca pedra DJ Davi Mix DJ Davi Mix O fenômeno do reggae de Mix E ponto final Você está curtindo o DJ Davi Mix Você está curtindo o DJ Davi Mix So I don't take care Run away but we're running in circles Run away but we're running in circles Sequência DJ Davi Mix A sequência mais top de Teresina Piauí DJ Davi Mix A sequência mais top de Teresina Piauí A sequência mais top de Teresina Pai A sequência mais top de Teresina Pai